Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 11 Conclusão Em um mundo repleto de turbulências e incertezas, encontrar paz e segurança pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, o Salmo 91 nos lembra da fonte verdadeira de refúgio e proteção, Deus. Em meio às tempestades da vida, podemos confiar plenamente no amor e cuidado do Altíssimo, encontrando tranquilidade em sua presença constante. Enquanto muitos buscam a felicidade em conquistas materiais ou na agitação do mundo cotidiano, o Salmo 91 nos convida a olhar para além da superficialidade da vida terrena. Ele nos lembra que a verdadeira paz e sossego estão disponíveis para aqueles que buscam a presença de Deus, onde encontramos descanso para nossas almas cansadas e refúgio seguro para nossos corações atribulados. Viver uma vida de confiança em Deus não significa estar isento de desafios, mas sim enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. É encontrar alegria mesmo em meio às tribulações, sabendo que somos amados e cuidados por um Pai Celestial que deseja nosso bem-estar. Portanto, que possamos abraçar a beleza da vida, buscando a felicidade não apenas nas circunstâncias externas, mas na conexão profunda com o Divino. Que possamos encontrar paz além da materialidade, sossego além da vida cotidiana e, acima de tudo, alegria genuína em viver uma vida de confiança e fé em Deus.